O tópico do hospital, que eu tive um ano passado para atender isso aqui, eu me estive parando com mais pouca gente para se preocupar com a situação do hospital. Eu quero voltar a colocar ênfase no hospital ao longo de um elefante branco, onde nós temos que pagar um dineral na semente e bloque, e a qualidade também sofre nisso aqui. Então, se a UOC nós estamos pagando um florim apenas do rio, no governo dos hospitais, nós temos que pagar um florim, aqui dois, três anos, nós estamos pagando 30 milhões de florim para o ano. Então, se nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, cada vez que o ABV está pedindo um florim de aumento do problema, pagando um florim de rio para o ano. Cada vez tem reclamo arriba, e o equipo não tem no hospital. Não só a UOC tem gente, não tem lugar para o ano. Bande de seis, não sei, seis unidades, um está pedindo, mas sabe que essa situação é a UOC no hospital, pagando um florim para o ano. Diga-me, agora que essa aqui vira 30 milhões de florim para o ano. Então, se nenhum gente, se eu tenho um projeto, por exemplo, um projeto de registro, que nós só pagamos 20 milhões de florim, que não tem nada. Nós temos que pagar um, mas não é tudo, gente, que é um joio de um edifício. Então, o que nós estamos aqui, que é um joio aqui, então, nós temos que apuntar cada um cidadão. O órgão que nós temos que mandar um ajuda, de Pafó, o hospital está super bonito, mas para eles não tem equipos, não tem instrumentos, não tem remédio para pagar para isso aqui. Isso aqui está, é consciência, que nós temos que apuntar o povo de Aruba, para isso, de órgão, não tem o ouvido, de isso, enquanto envolvimos, de gente ter a procedura aqui, de AIB, SOHA, APNA, e acaba na full, em cada situação aqui, na estrutura, que não é traje para o joelho, não tem o ensaio, não tem o ensaio, mas aqui também tem algo, que é um abogado, que cria uma estrutura jurídica, que é um ministro que é da Fó, o parlamento, não tem o controle, não tem o controle, não tem o racismo assim. Há um artículo, um meio de comunicação, em muita reta, tanto SOHA, AIB, mas eu espero que a gente tenha visto, como eu não estou bem com a prova, porque eu não vou avisar, me prove me wrong, o que eu tenho visto, Arianon, com a hand-picked, companhia de construção, dor de barmelo, de uma maneira, um pouco estranho, que eu vou envolver, o assunto aqui, mas nem com a papia, mas nem com a gente, como eu estou falando, na América, na Miami Children's Hospital, teve um projeto de apenas 80 milhões de dólares, Arianon, não porcaba, com isso aqui, e Turner, outra companhia, amigo de barmelo, awardo hand-picked, dor de barmelo, na América, vai para sobrevissar, e trabalha para cá, que trabalha aqui, de uma expansão, de um pedido de hospital, na Coral Gables, eu tenho reto não, para dizer que não é verdade, porque cada vez, se não tem contato com o barmelo, não, não tem contato, mas eu tenho, se eu vou passar uma mostra, aqui, para a gente, eu tenho carta, que eu vou mandar para o senhor, Simon, o senhor Simon, e o senhor Gil, na única coisa, se eu tenho carta, com o do warmest regard, então, para mim, se eu tenho a prova, que a gente tem muito bom contato, com o senhor Bermelo, para a foto, por mim, nem é isso aqui.